A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Nessa semana, a empresa terceirizada que presta serviço ao município iniciou o trabalho de limpeza e preparação das praias para o verão 2016-2017. As equipes realizaram uma limpeza inicial nas praias do U, no Balneário Rebelo, e também nas praias da PINVEST. O trabalho deve seguir durante toda a temporada de verão com limpeza permanente das praias e ruas dos bairros para melhor recepcionar os turistas em TAPES. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.